O artista plástico que já trabalhou com o que e começou como? Me fala essa vida da arte, como é que começou? Começou mais ou menos aos 30 anos, que eu me descobri na Paulista e comecei a trabalhar com obras de arte, pintar quadros, desenhar pessoas. E... é... Aí que eu me descobri como pessoa. Antigamente eu era super inseguro, não tinha uma profissão, não tinha uma forma de viver, assim. Eu sempre seguro, sempre... Aí descobri o que era pintar e vi que a minha vida era isso. O teu pintar é o quê? É em tela, é em desenho? Eu faço em tela e faço em desenho também. Desenho a pessoa. Se eu te olhar, eu desenho você. Eu vou desenhar você. Sério mesmo? Pode esperar.